Olá rapazes, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337, estou com um ângulo diferente, eu aproximei mais a câmera porque nesse vídeo eu irei assistir a um vídeo com vocês e eu quero apresentar um canal para vocês fenomenal, ele postou um vídeo recentemente que é o CSGO WTF Moments hashtag 15, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo é muito bom porque todos os outros eu já assisti e todos os outros são extremamente legais assim, é a melhor compilação de clipes do YouTube na minha opinião tanto que ele não posta com muita frequência, é mais ou menos ali um por mês, dois no máximo por mês, ah cachorro você falou que assistiu mas ali não está mostrando, é que normalmente eu assisto no celular e no celular eu tenho outra conta logada, eu estou com essa posição de câmera é porque normalmente quando eu gravo react eu tenho que manter uma postura que normalmente eu não mantenho quando eu estou assistindo um vídeo, a gente assiste um vídeo de forma relaxada, então basicamente com a câmera nessa posição eu posso erguer um pouco a cadeira para trás e fazer um react aqui mais sincero da maneira que normalmente eu fico quando vou assistir uns vídeos no YouTube então ajeita aí a cadeira, pega alguma coisinha para comer porque junto comigo vocês irão assistir aqui um vídeo muito da hora, um vídeo que com certeza é muito da hora deixa o like, se inscreva no canal, me ajuda a bater 600 mil inscritos o mais rápido possível, sério mesmo, vai ajudar demais, é nóis guys, bora essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa só que nesse mês eu não irei sortear uma, nem duas skins, eu irei sortear três skins, no caso uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit case hardback para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net cupom que te dará 35% de bônus e mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case hardback, ou seja, de 3 skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está aí na descrição, não perca tempo CSGO.net é o melhor site para você abrir cartas de crédito. Vamos lá, vamos ver o quadro desse vídeo. 15 a 14, 5 terroristas, 1 CT. Detalhe, os terroristas estão com 15. Tem um jogo ganho, praticamente. O que que é isso? Ah, esse aqui é o round, é o round acontecendo, né, os CTs morrendo até sobrar um único CT de famas, é isso? É isso mesmo, operou 4. Sobrou apenas o alien ali de famas. Difícil ganhar esse round, bem difícil. Ah não, não é possível. Não é possível que uma bug recebou todos os 10. Não é possível, mano, não é possível. Não é possível, mano, não é possível. Não, 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 não é possível. Esse foi o Ninja Defuse mais bonito que eu já vi na história. Eu nunca vi um Ninja Defuse tão bonito, tão complexo e tão difícil quanto esse daqui, cara. É o mais bonito, mano. A bang logo em seguida, outra bang. E é isso, ele jogou muito, mano. Imagina a reação da galera na cal. Nossa. Vamos lá pra mais um clique. Vai, bomba plantada. CTzão tá de AK na mão. Que isso, velho? Nossa, mano. Que que é isso, velho? Mildicense, não é possível. Não tem muito como explicar, velho. Teve um pouco de sorte, um pouco de agilidade. Vamos ver aqui qual é essa. Qual é essa? Nossa, ele pinou tudo, mano. Aí, agora... Meu Deus, puxa a faca. Que aflição, velho. Meu Deus. Oh, vocês se sentiram aflitos? Eu me senti muito aflito. Vamos ver o Eclipse. Mais uma na over. 15x13x10. Bangizada. Outra bangizada. É o mesmo round ainda? Ué, o que que foi isso, mano? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. CT tá base. Mais smoke bem ruim ali. Ele vai comendo de mansinho. Teve calma, não... Não matou aquele, mano. Nossa. E tinha um lá no fundo. Quem viu lá no fundo? É, ele jogou. Muita calma, mas jogou pra caramba. Vamos ver se o Greg segura bem a ver. E aí, ele jogou. é difícil acreditar que alguém conseguiu né ter essa sequência aí de cagadas limpos que não tô entendendo até agora não tô conseguindo compreender até agora 9 segundos se ferrou irmão e aí o cara jogou demais mais uma mais uma mais uma vai precisem preciso e aí vem os teres vacilaram de cada vez também é meio troll mas não tô tirando os méritos do cara não o cara jogou muito muito e tá esperando o treinando eu tô três velho tome nossa esse tipo de jogada é muito satisfatória então é isso aí rapaziada recomendo demais o canal do CSGO WTF o cara manda bem demais e pra quem curte conteúdo de clipes o canal do cara mano é ótimo é perfeito quero só lembrá-los de uma coisinha que esse mês de outubro eu estarei sorteando um kit aquecimento de aço como assim um kit? uma baioneta aquecimento de aço uma lua aquecimento de aço e um macaco aquecimento de aço esse sorteio é exclusivo para usuários do cupom DOG lá no CSGO NET então mano se você utilizar o meu cupom ou se você já utilizou preenche o formulário é simples aqui ó primeiramente estou ciente que a utilização do cupom será conferida por moderadores do site não devo mandar prints repetidas desse formulário exatamente além de não mandar prints repetidas não mandar prints fakes aqui você põe uma print provando que utilizou o cupom DOG é muito simples pra pegar essa print você vem aqui no CSGO NET clica no seu saldo e tira uma printzinha aqui dessa aba de histórico de pagamentos aí você upa aqui a print manda o seu trade link seu Instagram ou Twitter e o seu perfil no CSGO NET por quê? no caso do perfil do CSGO NET é só você entrar aqui no seu perfil copiar esse link ó no caso esse é o meu perfil e aí eu preciso que vocês façam isso porque eu irei verificar se você realmente depositou ou se você está tentando dar aquela trollada no cachorrão aqui no canal cachorrão 337 vocês estão ligados todos os dias dois vídeos novos se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO esse é o canal perfeito pra você mano se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para ampliando o vídeo e é isso aí mano muito obrigado pra quem chegou até o final eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal cachorrão 337 FALOUU Tchau 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 Tchau